E mais um tempo de campanha no abrigo! E eu quero só um lance e sua distração O mundo eu vivo até a sua vida O nosso combinado é o meu mundo final Não pode me despedir Não pode me despedir Chegamos com a terra voada Chegamos com a terra voada Pode me despedir Que chamezada, que chamezada Que chamezada A toda pra lhe encontrar Que toda lhe a coxina Vamos lá mesmo sair O mundo eu vivo até a chuva A vida que a minha criança chegou Eu sei que você fala por ali que não Me jura que ele pega o seu coração E mais uma madrugada nem me roubou Eu não sei o que vou Eu era só um lance e sua distração E o meu corpo era a sua direção E o nosso combinado era o meu mundo final Olha quem tá sentindo falta O Brasil é feito de carbo Chegamos de acordo com o mar Chegamos de acordo com o mar Chegamos de acordo com o mar Que chamezada Mas vai ouro A boca pra me encontrar Que não bebe nem como Mas vai ouro Mas vai ouro A boca sem por aí Que me arruz com o sol Que me arruz com o sol Que me arruz com o sol Que me arruz com o sol